Música Deixa a vida estar tão perto Prova, a paz não está tão longe Aquele que proclistou Auxão Auxão Veja, a vinda está tão perto A paz não está tão longe Cadê a verdade, a sombra que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho Veja, veja os tronos dobrados ao céu Eita, tudo quem não louvará Veja, veja os tronos de outros reis Dobrados ao céu Eita, tudo se entendeu Quem não louvará Me importa Me importa quem pensa Maior que toda sombra que a gente projetou Me importa Seja o único Senhor Me importa Veja, veja os tronos Veja, veja os tronos Tudo se entendeu Quem não louvará Quem não temerá Eita, suas mãos e diga-os a Ele Quem não temerá Eita, sua mãos e diga-os a Ele Quem não temerá Me importa Me importa Me importa Me importa que Ele cresça Maior que toda sombra Maior que toda sombra que a gente projetou Eita, sua mãos e diga-os a Ele Eita, sua mãos e diga-os a Ele